Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Family Movie. E hoje estaremos falando com vocês sobre o filme chamado The Hard Way, que traduzindo para o português é o caminho difícil, caminho duro. E hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Geralmente nós costumamos colocar sempre o que acontece no decorrer do filme, e depois a gente dá a nossa sugestão. Só que hoje a gente vai fazer o contrário, a gente vai dar a nossa sugestão, a nossa opinião, a nossa crítica sobre esse filme da Netflix, que foi um lançamento, e depois a gente vai falar um pouco sobre o que acontece no filme. A minha opinião sobre esse filme, como eu gosto bastante de filme de ação, filme de tiro e tal, eu achei bastante interessante, foi um filme bem legal, apesar de que, como eu já falei também em alguns vídeos, a Netflix tem focado muito em produção, não tem focado muito na qualidade. Mas esse filme não foi muito chato, deu para assistir legal, apesar de ter um ator famoso, que é o ator principal, que agora não lembro o nome, depois eu vou deixar aqui em cima o nome dele, que agora não estou lembrado. E tem também o lutador aí de MMA, que também não estou lembrado o nome dele, mas o filme acaba girando em torno desses dois caras, que um deles tem o irmão assassinado, sendo que ele não sabe quem é, ele vai atrás e acaba descobrindo toda a verdade de quem foi que assassinou o irmão dele. E acaba, assim, prendendo um pouco da sua atenção, fazendo com que você acabe assistindo, assim, o filme todo. Eu gostei, como eu já falei que eu gosto de filme de ação, achei bastante interessante. Então, você já assistiu ao filme The Hardway? Se sim, deixa aqui embaixo na descrição o que é que você achou sobre esse filme. E você sempre sabe que a gente sempre costuma colocar aqui os filmes que estão em lançamento na Netflix, no cinema e futuramente em outras plataformas também. Então, não deixe de se inscrever em nosso canal, clicando aqui embaixo, e também ativar o sininho, para você estar sempre recebendo, assim, as nossas novidades em primeira mão. Agora, vou falar com vocês sobre o que é que acontece nesse desenrolar desse filme. O filme, ele já começa com uma perseguição. Sendo que nessa perseguição, um desses rapazes é baleado e acaba, assim, morrendo. Depois, aparece num bar com esse ator principal, que é o bar dele lá, parece que é um bar de jazz. E acaba, assim, indo dois caras querer conversar com ele a respeito de querer comprar o bar dele. Sendo que o bar dele não estava à venda, ele não tinha botado à venda nem nada. E, assim, acaba acontecendo uma discussão entre os dois lá. Eles acabam brigando e acaba, assim, se dando mal. Sendo que esses dois, eles não sabiam que, antigamente, esse cara, ele era um agente. Mesmo sendo um agente aposentado, né? E, nessa perseguição que teve no começo do filme, eram dois amigos desse cara aí, do dono do bar. Acaba morrendo e ele vai no enterro desse amigo dele. E acaba, assim, descobrindo... Não, na verdade, não é um amigo dele, é um irmão dele. Acaba, assim, descobrindo quem... Os amigos que estão lá acabam tendo vários rostos... Vários rostos? Vários rostos conhecidos. E ele fica meio que com a antena ligada, né? Aquela do Chapolin colorado. E ele acaba bolando, assim, uma caçada pra descobrir quem foi que assassinou esse irmão dele. Sendo que, nessa trajetória dele aí, ele acaba descobrindo um envelope que tem uma gravação. E, nessa gravação, o irmão dele dá algumas pistas pra ele. E, assim, começa a caçada dele pra descobrir quem foi o autor do assassinato do irmão dele. E ele acaba, assim, fazendo a parceria com o antigo chefe dele. Que ele queria encontrar com esse cara, que ele já conhecia lá, que era o chefão lá da área lá. E ia devolver o dinheiro que ele tinha raptado desse chefão, que era 5 milhões de dólares. E eles conseguiram marcar esse encontro. E, nessa parte do encontro, ele acaba descobrindo que o cara que tá por trás disso tudo é o antigo chefe dele. E ele fica surpreso. E aí começa o tiroteio no meio do filme lá. Bala pra tudo quanto é lado. O cara, um amigo dele que tava junto com ele, fica lá no alto lá tirando e tal. E acontece uma coisa muito surpreendente no filme aí. Depois você assiste aí o filme aí pra você saber o que que é que acontece. E numa dessas reviravoltas aí que dá nesse tiroteio, ele acaba ficando junto com esse antigo chefe dele. Já lá, assim, o bagulho que ele coloca pra mudar a voz. E eles começam lá a discutir e tal. O chefe aponta a arma pra ele e dá tiro. Ele finge que tomou tiro e cai no chão. Só que ele fala alguma coisa com o chefe lá, que agora eu não tô lembrado o que que é. E levanta e começa a falar com ele. O chefe dele dá mais tiro nele. Só que antes dele tá nessa cena toda, ele tinha trocado a arma do chefe, colocado munição lá de festim lá, sem pólvora, sem nada, sei lá o que que é. E o chefe não sabia disso. E nesse meio termo eles acabam brigando lá. E ele vai e empurra o chefe num buraco lá, sem fim lá, que tinha até um conhecimento dentro desse filme, que tinha morte que saia de lá de dentro, demônios e tal. E ele acaba empurrando o chefe nesse buraco. O chefe automaticamente acaba morrendo, né? Vai num buraco sem fim. E nesse meio tempo todo acaba essa história aí. E ele vai atrás da ex-mulher do irmão, que acaba descobrindo que ela tá assim numa cafeteria. E ele vai com a maleta com os 5 milhões. E acaba pedindo café. Escreve lá um bilhete pra ela lá e deixa a maleta lá com os 5 milhões. E sai da cafeteria com 5 milhões de dólares. E aí eu te pergunto, o que você faria com 5 milhões de dólares hoje? E assim acaba o filme. Bom, galera, como já falei o que eu achei sobre esse filme, lembrando que não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar também o sininho pra você ser sempre notificado dos nossos lançamentos. E também de deixar aquele like aqui embaixo no vídeo. Bom, galera, por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu! 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 Obrigado.